Hum, 2020, rá 2020, desse ano a gente não vai sentir saudade, uma pandemia uniu brancos, negros, todas as nacionalidades e religiões, todo mundo sentiu um sentimento chamado saudade, esse é um vídeo para homenagear anônimos e famosos, gente que marcou a minha vida, a sua vida e que vai fazer falta, confira então 60 famosos vítimas da Covid, deixa sua mensagem, bloco social começando. Música 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 Um dia eu quero te encontrar, e outra vez te abraçar, assim vou poder te dizer, foi bom te conhecer. Música 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 Música